Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos à nossa atividade de hoje, que é a expressão facial. Que é quando você está alegre, você está triste, quando você está com raiva. E qual é o nosso objetivo? É que a criança reconheça as suas próprias emoções e a emoção do outro. E também estimular a imaginação da criança. Eu fiz algumas carinhas aqui, uma feliz, uma triste, uma chorando e uma com raiva. E eu vou mostrar para vocês, chama todo mundo, as crianças aí, chama para a sala para a gente brincar e ver como você está hoje. Se você está muito feliz, se você está triste, se você está chorando. Vamos lá? A primeira. Vou começar com essa, que é quando você está assim, como vocês estão? Quando está assim, eu estou assim, eu estou muito feliz. Olha aqui que sorriso. E como você está? E se eu estiver assim? Eu estou com raiva de você. E se eu estou assim? Eu estou muito triste. E vocês? E vocês? E se eu estiver assim? Eu quero chorar. E vocês? Está vendo como é legal? Mas hoje vai ficar todo mundo assim, feliz. Ah, essa é a melhor. Está vendo? Todo mundo vai ficar feliz hoje. E a carinha feliz vai me dar um beijo para todo mundo. Um beijo para vocês. E fique todo mundo com essa carinha aqui. E felicidade. Está bom? E essa foi a nossa brincadeira de hoje. Como você está hoje? Um beijo para vocês. E aí E aí Vamos lá.